Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês a gameplay e também o download lá no blog de mais um jogo feito com base na engine e mugen. Bem, 2021 começou firme e forte, pra quem gosta de jogos de mugen, eu acho que começou o ano muito bem. Tem vários jogos bem legais que já apareceram aqui no canal e desta vez é uma compilação feita com base em personagens da série Marvel, ou melhor, da saga Marvel ou da marca Marvel, da empresa Marvel, enfim, tanto faz. Só vale destacar que na descrição do vídeo você encontra o link do blog do canal, pode fazer o download lá no blog do canal, e se você não conhece o nosso canal, por gentileza, leia as perguntas frequentes também na descrição do vídeo, beleza? Agora sim, vamos lá, partiu o gameplay! E olha aí a tela de seleção de personagem, como vocês podem ver, os personagens da Marvel. É claro que, eu vou ser bem sincero pra vocês também, eu não conheço absolutamente todos os personagens da Marvel, o universo Marvel é gigantesco, então tem personagens aí que sinceramente eu nunca vi na vida, e eu nem sei, sinceramente, se são todos eles rigorosamente da Marvel. Deixo isso a critério dos manjadores, deixem nos comentários, mas num primeiro momento eu acredito que sim, pelo menos o jogo é baseado em personagens da Marvel. Farei no mesmo padrão, vou escolher aqui um personagem, e é claro que depois eu edito o vídeo mostrando outros também, beleza? Bora lá! E aí rapaziada, o que acharam do game? É razoável né, como eu já falei pra vocês em várias outras oportunidades, jogos de Mugen, que são compilações, não tem tudo positivo, nem tudo negativo né, é sempre uma grande mistureba, é um grande juntão, então não dá pra fazer um game totalmente padronizado, Mas eu acho que tem vários personagens aqui muito legais cara, inclusive legais pra você jogar, legais pra você zerar o jogo e tal, eu acho que é uma boa compilação, quebra um galho pra quem gosta de jogos nesse estilo Marvel né, com super pulo, com combo e tal, eu acho que é uma boa alternativa sem dúvida nenhuma. O lado ruim é claro que o jogo não está equilibrado, então você vai encontrar um pouquinho de dificuldade com alguns personagens, não todos, mas alguns são mais apelativos, outros são meio bobões, enfim, aqueles velhos problemas de qualquer compilação, tem mais informações sobre isso é claro na descrição do vídeo. Já em relação aos cenários e as músicas, eu gostei, tem vários cenários aí que são dos próprios games da Marvel né, especificamente da geração 32-bits, arcade também, mas tem vários cenários dessa época, e também tem alguns que não são oficiais, digamos assim, mas que combinam muito bem com o estilo do jogo, e a trilha sonora eu também achei que combina muito bem com esses cenários, então não tenho do que reclamar. É mais uma questão mesmo de falta de padronização em relação aos personagens né, alguns apelativos e outros nem tanto. Fora isso, é um jogo totalmente bacana pra você se divertir, pra apostar aí, pra tirar uns contras com seus amigos e apostar uma tubaína, eu acho que é uma boa alternativa sim, sem dúvida nenhuma, tá bom? Ah, só vale ressaltar que na descrição do vídeo você encontra o link do blog do canal, e é exatamente lá no blog do canal onde vocês fazem o download. Lembrando que não é só esse game disponível, nós temos lá mais de 500 jogos feitos com base no Enginimo Gen, tem da série The King of Fighters, tem Cavaleiros do Dia, Dragon Ball, Mortal Kombat, enfim, tem tanta coisa lá que eu já perdi as contas há muito tempo. Dá uma pesquisadinha no blog, usa lá o campo busca né, a famosa lupinha, que eu tenho certeza que vai aparecer bastante coisa interessante, e se não aparecer é porque infelizmente já não está mais online, e como eu não guardo jogos comigo, não terei como fazer um novo upload, tá? Por isso eu recomendo vocês baixarem o quanto antes. Agora sim, por hoje é só, vou deixar rolando a gameplay, e quem sabe aí eu ganho um like ainda e uma inscrição de vocês. Lembre-se, se você não conhece o canal, não sabe onde baixar e tem como baixar, leia as perguntas frequentes aí na descrição do vídeo, e Mugen é pra ser jogado no PC, ok? Agora sim eu fico por aqui, um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo! K.O. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso?